Olá, aqui é Túlio de Mello, então quero apresentar aqui para vocês o Contrabaixo Online por dentro. Bom, assim que você efetuar o seu cadastro, a sua compra, você já dá de cara com esta tela, preferencialmente aqui nessa tela inicial. Lembrando que você vai receber em seu e-mail o acesso para você estar criando o seu primeiro acesso, que é uma senha, tá bom? Então, geralmente seu login é o seu próprio e-mail, você já cria a sua senha aí na hora. Tudo bem rápido, o acesso bem prático, você pode acessar do seu próprio celular, do seu computador, do seu tablet, é uma ferramenta, o site ele é muito responsivo, tá bom? Basta ter internet, você está em qualquer local, na rua, estando conectado você consegue assistir os vídeos, baixar os PDFs, baixar os MP3. A gente vai ver aqui agora com relação ao conteúdo, né? Você chegou aqui, como é que eu vou estudar? Como é que você vai estudar? Essa aqui é a sua primeira aula, você vai dar o play aqui na sua primeira aula. Gostou da aula? Tá massa, tá legal? Vem aqui, dá aquela avaliada, porque com isso a gente pode estar melhorando os conteúdos, tá bom? Então, confere o texto, tá? Logo abaixo. Então, aqui na primeira aula a gente tem essas boas-vindas para vocês. Os links dos grupos, tá? Na primeira aula tem isso. E a sua portilha para você baixar aí no seu computador, no seu celular, tá? Também isso você encontra aqui, nesse campo de ajuda, tá? Então, você está clicando aqui nos grupos, enviando algum e-mail para a gente, ok? Então, a liberação das aulas no ato da sua inscrição, você já vai receber todos os módulos aqui do curso, tá? Para você estar acessando aí a hora que você quiser, o dia que você quiser, quantas vezes você quiser e o tempo que você quiser, tá? Após sete dias, você recebe aí a liberação dos bônus. São seis bônus, tá bom? Então, totalizando, gente, todas as aulas, todos os módulos e os bônus e as aulas que tem dentro também, em torno de 137 aulas, tá? Porque nas aulas aqui também, você vai encontrar algumas aulas com três aulas dentro. Um fato muito legal aqui é com relação à busca, né? Bem bacana, você chega aqui e digita acorde. Então, você tem aulas aqui, ó. Prensa e acorde. Você tem essas aulas aqui, ó, sobre relacionado a acordes, certo? Vamos supor que você queira estudar os desafios, né? Sem controlar, já fez uma música ou outra e quer fazer um novo desafio. Quando você digita aqui desafio, ele vai te mostrar todos os desafios existentes, né? Então, você já digita aqui, né? Ele vai te levar até a aula do desafio, juntamente, né? Com uma pequena ajuda de um best cover, né? E a partitura completa, tá bom? O passo a passo da aula. E ele te diz algumas orientações para você estar nos enviando o vídeo, tocando para análise, tá certo? Colocar aqui, ó, na primeira, tá? Uma música bem fácil, né? Para começar. E tem aqui os exemplos dos alunos tocando também, tá certo? Aqui é um exemplo aqui. Esse exemplo, ele tem um playback aqui para vocês estarem praticando. É uma versão simplificada. Então, é isso, gente. Esse é o ContrabaixoOnline.com. Venha fazer parte, você também, da turma, do nosso curso. Eu te aguardo, vou ficando por aqui e a gente se vê, então, do outro lado.